Fala, galera! Aqui é o Abut, e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo, mais uma atualização no Animal Revolt Battle Simulator. E, mano, velho, a atualização de hoje, mano, é uma das melhores atualizações desde o começo do jogo. Cara, olha isso. Onde que eu tô? Tô no meio do mar, cara. Tô no meio do mar. Os caras adicionaram animais aquáticos, cara. Olha isso. Grande tubarão branco, velho. Olha esse tub... Mano, eu nem imaginava que os caras iam adicionar animais aquáticos. Seguinte, pra começar com chave de ouro, bora fazer um tubarão branco batalhar contra... Cara, dez piranhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E uma maiorzinha. Dez piranhas. Olha a piranha, cara. Que bicho feio, mano. Bora lá, bora jogar. Só não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Foi lá. Câmera lenta. Vamos ver isso daqui. Rapaz... As piranhas estão acabando com o tubarão. Não. Ou o tubarão tá acabando com as piranhas? Piranhas, mano, acabaram com o tubarão. Morreu ainda de bocola aberta. Olha isso, cara. Dá pra entrar na boca dele? Olha as piranhas. Ih, ele eliminou só três? Só duas? Só duas? Ruim demais, cara. E se eu colocar a orca? A orca é mais forte, cara. A orca é mito, velho. Foi lá. Câmera lenta. Olha a orca. Nossa, ela dá rabada. A orca dá rabada e elimina as piranhas. Vamos ver. Eu acho que a orca vai perder também. Porque as piranhas, além de serem fraquinhas... Elas são fraquinhas, mas eu coloquei muita piranha, cara. Caraca, mas a orca tem um trunfo da rabada. Que a rabada joga todos os peixinhos pro lado e foi eliminada. Caiu de bico, hein? Putz, orca. Caraca, hein? Beleza. Mano, eu vou mostrar aqui, ó. Temos um mapa bonitão debaixo do mar. Olha isso, cara. Que legal. Cheio de corais. Bem madeirão mesmo, hein? Vou colocar eles aqui, ó. Mano, uma orca contra um tubarão. Foi lá. Provavelmente a orca vai ganhar, né, mano? A orca é muito maior e mais forte, cara. Mas vamos ver quanto tempo que o tubarão vai durar contra essa orca. Os dois são bons, hein? Às vezes o ataque do tubarão é maior, né? Vamos ver. Olha isso, cara. Rapaz, o tubarão tá durando, hein? Tô achando que essa orca tem muita vida, mas também tem pouco ataque. Não esqueça. Deixe o like e se inscreva no canal. Que isso, cara? O tubarão é... Não acredito nisso, mano. Como assim... Como assim o tubarão ganhou? Como assim, cara? Como assim, mano? Você tá louco? Como que você eliminou a orca? A orca é muito mais forte? Olha só. E temos uma coisa diferente aqui, velho. O animal mais forte perdeu o mais fraco. Eu não entendi foi nada. Eu não entendi foi nada, cara. Só por isso eu vou fazer uma baita de uma batalha aqui, cara. Uma orca, dois tubarões, três, quatro, cinco, seis piranhas, salmão. A gente não testou o salmão ainda. Salmão covarde, salmão herói. Enchi de salmão herói e colocam salmãos covardes ali. Contra cara. Será que tá pra colocar animais terrestres na água? Eu não acredito nisso, cara. Vou colocar ele ali, ó. Então, os peixinhos vão estar nadando de boa no mar. Nada. Vai aparecer um super dragãozão, velho. Será que vai dar certo? Eu não sei. Não testei. Juro que eu não testei nenhuma vez ainda. Foi lá. E dá certo mesmo, mano. E jogou todos os corais pro lado. Olha ele... Mano, o dragão voa no mar. Vocês já viram um dragão voar no mar? Esse jogo é demais, cara. O dragão voou. E os salmão covarde? Mataram, mano. Eliminaram o dragão. Eu não sabia que dava, cara. Calma aí, cara. Agora eu vou ter que fazer vários testes. O que acontece se colocar um dragão... Dragão tem 400. Contra... Tubarões. É... Quatro tubarões. Foi lá. Oh! Cara, dragão contra tubarão. Vocês já pensaram que iria existir uma batalha dessa? Nossa, virou e deu na cabeça do tubarão fogo neles, velho. Nossa, mas os tubarões são muito bons. Vão eliminar o dragão com facilidade. Olha isso. Os tubarões são muito bons, velho. Que isso? Ele não eliminou nenhum? Vou ter que fazer outra batalha. Um tubarão contra um dragão... É... Vamos colocar o dragão aquático. Dragão azul que esgospi água. Assim, ó. Foi lá. Olha isso, cara. Ah, não. Esqueci de tirar o outro. Tira. Sai fora, rapaz. Elimina ali. 3, 2, 1. Foi lá em câmera lenta. Olha isso, cara. Cara, se o dragão perder... Ih, já ganhou. Ah, tá. Se o dragão... Olha, dragão aquático esse daqui, cara. Se o dragão aquático perdesse... Era porque eles tinham muita desvantagem na água, cara. Mano, tô impressionado com os animais aquáticos, mano. Cara, qual que é a diferença do salmão covarde pro salmão herói? Não sei. Vamos ver. Batalha dos pequenininhos. Foi lá. Ah! O covarde vaza, mano. Os dois... O covarde tem medo. Deixa eles, cara. A batalha vai ser muito chata, mano. Deixa eu ir no... Nesse mapa aqui. Sem nada. Vamos colocar piranhas gigantescas, mano. Piranhas gigantescas contra... Cara, o que que eu coloco, mano? Vamos travar as titanoboas, cara. No mar. O que será que vai acontecer? Tudo aqui no meio, ó. Será que as piranhas vão acabar com as titanoboas? As titanoboas são muito mais fortes que a piranha, cara. Titanoboas e essas cobrinhas aqui. Anacondas verdes. Caraca, hein? Olha isso, mano. 3, 2, 1. Foi lá. Cara, piranhas nadadoras aquáticas madeironas contra super titanoboas, mano. Eu acho que as titanoboas vão ganhar. Elas são muito mais fortes. Mas as piranhas têm vantagem na água. Olha o tanto de sangue que virou nessa água, velho. As piranhas têm vantagem, velho. Se bem que tá morrendo muita piranha, hein? Não sei dizer quem vai ganhar essa batalha, cara. Olha isso. Olha isso daqui, velho. Que batalha épica é essa, velho. Olha isso, mano. Deixa o like e se inscreva no canal, velho. Olha isso. Que batalha, velho. Apoie o canal do Abut. Deixa muito like. Mas principalmente, cara, se inscreva no canal aí. E traga mais amiguinhos aí pra assistir o canal do Abut. Porque eu não sei quem vai ganhar essa batalha. Vai ser as titanoboas. Vai ser as titanoboas aquáticas. Foi as titanoboas. Mas eliminaram um monte, hein? Umas partes de titanoboas foram eliminadas, mano. Sobrou umas três, quatro, umas quatro titanoboas. Mano, que batalha, hein? Que batalha, cara. Mas o mais impressionante é que os animais terrestres conseguem sobreviver na água, nadar. Faz de tudo, mano. Mas agora eu tive uma ideia melhor ainda. Será que os animais aquáticos sobrevivem na terra? Deve sobreviver também, mano. Vou fazer uma super orca gigantesca terrestre aqui, hein? Que isso, mano? Uma orca. A orca, ela tem 120. Vai ser animais aquáticos contra animais terrestres. Aqui. Piranhas. As piranhas são muito boas, cara. É salmão herói, né? Covarde não vale nada, né, cara? Covarde foge, são os bestas. Olha isso, cara. Contra um gorila, um dragão. Os mais fortes de todos. Um flagelo e um T-Rex. Tem que ter mais, né, cara? Vamos perder muito fácil, assim. Cara, e põe uma hidra. A hidra é muito forte. Foi lá. O dragão, mano. O dragão é o animal mais espetacular desse jogo, cara. Os animais aquáticos nadam, mano. Na terra. Que bug nervoso é esse, velho? Que bug nervoso é esse, mano? Eu não acredito numa coisa dessa, velho. Como que os animais aquáticos nadam, mano? Eu não tô acreditando numa coisa dessa, velho. Os terrestres ganharam, né, cara? Mano, e o Abuchi tem cada ideia besta. Uma ideia mais besta que a outra a todo tempo, cara. A próxima ideia besta do Abuchi vai ser colocar esse dragão aqui, cara. Contra, mano. Esse tubarão grandão aqui. Só que, cara. Só que, cara. Põe um pouquinho menor. Esse tubarão tem um poder especial, cara. Ele é um dragão também. Ele é um dragão também, cara. Que gospe água, né? Vamos ver se vai dar? Vai ser um baita de um dragão, né? Um dragão, cara. O que não pode faltar num dragão? Asas. Um dragão tem que ter asas, né, cara? Asas azuis, né? Aqui, mano. Aí ficou perfeito, velho. Galera, é o seguinte, ó. Antes de eu continuar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e comente a nossa palavra secreta. Comente aqui embaixo nos comentários. Tubarãozão. Tubarãozão. Porque, mano, agora tem tubarõezões maneirões. 3, 2, 1. Foi lá. Camila lenta. Já eliminou. Vou ter que aumentar a vida. Olha esse tubarãozão, mano. Calma aí. Calma, calma aí. Vou melhorar ele. Tem que ter uma asinha aqui também, cara. Pra ele voar melhor. E tem que ter também o motor a jato, cara. Em direção ao inimigo. Aqui atrás. Não, no meio dele. Aqui. Perfeito. E calma, cara. Eu preciso aumentar a vida do nosso dragãozão, né? Vamos aumentar a vida dele pra 5, né, cara? Ataque... Deixa 1 mesmo. Vida 5. Foi lá. Câmera lenta. Olha essa batalha. Olha essa batalha. Ih, o tubarão pegou por cima. Vai ganhar. Ganhou, velho. De novo. Calma aí, mano. Vamos colocar mais longe um pouco. Coloca 6. Foi lá. Que batalha, mano. Vitória novamente. Ó. Do tubarão, dragão, voador. Que bicho estranho, velho. Muito bom, mano. Muito bom mesmo, velho. E assim fica até mais engraçado, né, cara? Mas daí não tem graça, né? Ó lá. Ele voa e morre. Será que ele vai ganhar assim? Não é possível que ele vai ganhar assim, né, cara? Eu acho que assim ele não ganha. Se você gostou desse vídeo maneirão, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau! E aí